Fala aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a intolerância à lactose. Então bora lá entender tudo sobre esse assunto. Bom, primeiramente, o que é a intolerância à lactose? É a incapacidade parcial ou total de digerir, quebrar o açúcar que existe no leite e nos seus derivados. Pessoas que são intolerantes à lactose não produzem a enzima lactase, que é justamente a enzima responsável pela quebra, a digestão da lactose, o açúcar do leite. Lembrando que alimentos como queijo, iogurte, manteiga, margarina, são em sua normalidade derivados do leite. E por conta disso, também precisam da enzima lactase para serem digeridos. Mas cuidado, não confunda intolerância à lactose com a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, na qual o sistema imunológico responde às proteínas encontradas no leite de vaca, fazendo com que a pessoa apresente sintomas alérgicos. Sintomas como erupção cutânea, pele seca, tosse, respiração barulhenta, diarreia, entre diversos outros. A intolerância à lactose não envolve o sistema imunológico, e sim está relacionado com a deficiência para digerir a lactose, pela falta da enzima lactase. E o que acontece quando esses alimentos são consumidos por pessoas intolerantes à lactose? Como a lactose, o açúcar do leite, não é digerido, ou então é pouco digerido, ela chega praticamente intacta ao intestino grosso do intolerante. Com isso, ela fica acumulada no intestino, e acaba sendo fermentada por bactérias que produzem ácido lático. Essa produção de ácido lático vai resultar em cólicas, diarreias, dores e desconfortos abdominais. Também pode acarretar em arrotos, gorduras nas fezes, entre outros sintomas. Esses desconfortos vão começar a se apresentar rapidamente, cerca de 30 minutos a 2 horas depois da ingestão desses alimentos. E como fica a situação no Brasil? Bom, segundo o Instituto Datafolha, cerca de 53 milhões de brasileiros relatam sofrer algum sintoma desconfortável associado diretamente ao consumo de produtos lácteos. Essa fatia corresponde a 35% da população acima de 16 anos. Agora, vamos abordar um pouco sobre as causas e também a respeito dos tratamentos desse quadro. Primeiro, vamos falar sobre as causas. Deficiência congênita, diminuição na produção com o passar dos anos e diminuição em decorrência de outros sintomas. É justamente quando a pessoa já nasce com a deficiência na produção dela. Diminuição com o passar dos anos é justamente o processo natural do envelhecimento, ou seja, conforme a pessoa vai ficando mais velha, ela começa a desenvolver esse problema, né? Essa deficiência, essa diminuição na produção dessa enzima. E o último exemplo que eu apresentei pra vocês é a diminuição da produção da enzima lactase em decorrência de outras doenças intestinais, como doenças inflamatórias do intestino. Exemplo, doença de Crohn ou gastroenterite aguda. Agora, vamos abordar um pouco sobre os tratamentos. É importante ter em mente que não existe cura para intolerância à lactose. Alguns dos tratamentos recomendados são a diminuição do consumo de produtos com lactose ou o uso de suplementos que contenham a enzima lactase. Hoje, possuem diversas marcas com diferentes preços disponíveis no mercado. Ou seja, o que não é aconselhável pela maioria dos médicos nessa situação é cortar totalmente o leite e seus derivados da sua dieta por ser uma importante fonte de cálcio pro seu organismo. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com todos os seus amigos. Se sugirem dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários desse vídeo ou enviar pro meu Instagram, que é o arroba Juni Tomás. Beijão, galera. Até o próximo vídeo.